e joga 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 e não ganha vai ganhar arranque e passou nada meio viado e o time é perdido velho olha aí ó amém viado amém pau reto pau reto mano tem que aprender contigo velho cara eu passei esgoto aqui cara beleza o cara sabe o homem me ajudando a te ajudar me dando um monte de tiro e ao mocão o primo aqui vai morrer de lado velho caralho tá de macro filho vai morrer nunca e aí olha os pedidos filha que time ruim mesmo tem que elogiar essa porra não ó pisei né a melhor burro mas cara não tem fone não cara eu uso o fone da samsung por pirata eu acho que sim tô dando a velha tô dando aqui pau durão e aí o cara vai fazer granada aqui quer ver e aí eu vou dar asa para o primo filho e aí nós já feito três de BL Matheus foi mais que a obrigação a 53 na cara como assim jogo e aí o cara mas eu meteu essa mesmo e vai te fudendo né cara que eu usar macro aí não tem nem sensibilidade cara a musiquinha não toca para você né aqui toca uma música e aí o que é que mateu para de roxar Matheus o cara me bagou no meu próprio time ele bagou tu as costas velho não não bagou não bagou minha frente eu comi esgoto porra e aí a foda velho não pinei não mané o cara que saiu dali mesmo o cara ele deu tudo isso de volta com a c4 dele ali eu não entendo os caras gastam bang e não ruxa cara os caras muito ruim viado de verdade cara deve tá se esgotar freando procurando o zp mais barato aqui a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição só os melhores esse aqui já acabou daí da tela de load não passou a não passou a tripla do b aqui o ruxo nossa base vamos ver o cara não mata porra não é possível caralho tripla um tripla um viado não caralho meu deus tem fundo a ruxa fala que tá off ó fala que tá off puta que pariu velho o cara tá procurando casa pra alugar e tá caindo meu time tá que pariu filho cara não é possível cara esse cara sempre marca do b é do da tripla ai do b foda é reforio é reforio é meme isso ai véi não é possível tinha um águo cara me deu 80 ainda mano oi lá boa cara boa mas vai perder como sempre eu vou ganhar meu pé oi filho aqui eu já morri já o cara ele sabe que eu tô aqui o cara tá aí procurando caso para alugar esse desgraçado mandar um travar zap nesse número dele aí tá fudido tá fudido o caralho que movimenta mais um vai ficar o b oi oi você não responde rápido eu acho que a gente eu decidi jogar se animar não filho essa foi a última que o dele no jogo todo agora é oi oi parece que é o cara mano tem fundo b agora tá lá atrás e oi 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 pegar essa boneca e oi 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 e aí e aí e aí e batei água aqui eu quero uma tombe eu acho eu tô no b1 fio no b1 e aí e aí e mais um mais uma matouça 80 80 80 um tiro de copo se mata e aí 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 e eu matei água tem ponte aqui Fonte B fã do B vai estar rujando aqui Nossa salvou cara tô com um trem de vida Matei fã no B C4 fã comigo aqui Pô, eu falei pra você, cara Se eu não matasse no mínimo 15, não ia dar pra ver isso, não Tá marrado, viado Calma aí, deixa eu matar uma parte Tchau